Direto para Montezuma Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la. Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da Ilha Tropical de Montezuma. Paga-se muito bem. Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida. Mas! Prepare o treinor! Prepare o treinor! Eu o peguei! Muxo! Eu sempre caço a presa. Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho. Isto irá prendê-lo! Não, não! Existem dois contra essa maldade, sapia! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso virá ensiná-lo. Da próxima vez, um desafio do seu tamanho. Como meu tio Juan costumava dizer, se não pode ir por cima, vá por baixo. É claro, ele era um chihuahua. Isto deve afundar seu par. É claro, sabe o que isto significa? Estou quase conseguindo. Gambá instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor ele vai sair. Ou seja, não pode ter um pedaço do seu lado. É claro que ele pode ter um pedaço do seu tamanho. É claro que ele pode estar acostumado. Mas é claro que ele vai passar. Ora, o que é isso? Mas que gentileza! Hum, é logo este sabor meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! Ei, 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 eu tô tentando dormir aqui! Eu vou-me embora! Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável. A ensolarada Montezuma, vou levá-lo para um paraíso tropical, despesas pagas e isenção fiscal, e todo peixe que puder comer. Tudo bem, tudo bem, você dirija, aceita ir comigo? Bem-vindos! Que trabalheira! Uau, uau! Os caçadores finalmente chegaram! Já preparamos o viveiro! Cuidado, pinguim! Mantém uma temperatura bem abaixo de zero e conta com um pequeno iceberg. Mas qual deles é o pinguim? O que é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é, não... Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro. O Pinguim e a Temporada de Gripe Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richards Ah, esse soldado já passou por dias difíceis na corporação, mas nada como esse frio e essa gripe. Ah, brrrrrr! É, isso mesmo, doutor, estou muito doente. Venho mais rápido que puder. Ah, um soldado do Batalhão da Antártica nunca deve abandonar seu posto de comando, a não ser que ele esteja doente demais para ficar de perto. Mas isso não está nada confortável. Ah! Ah, tchê! Ah, tchê! Ah, tchê! Ah, tchê! Ah! 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 Ah, tchê! Ah! 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 Ah, está bem! Ah! 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 A canja de galinha da mamãe fará com que seu filho o soldadinho fique bom e pronto para o trabalho, antes que eu possa... Esse foi rápido. Eu amo a minha mãe. Tem cheiro de... Pinguim! Me desce e sai daqui! A porta! Pago! Isso vai te ensinar a não dar uma de canja da mamãe! Eu preciso ir pra cá. Esse pinguim me deixou tão zangado que a febre está subindo. Oh, não! Eu tenho que baixar essa febre, rápido! Se voltar aqui vai ficar de quarentena na prisão, seu pinguimzinho contagioso! Hum... Acho que isso pede uma pequena estratégia militar. Vou tirar esse pinguim do caminho e cuidar da minha febre ao mesmo tempo. Um truquezinho que aprendi no treinamento de sobrevivência. Ah! Uh oh! Agora é hora da operação ultra secreta. Ah! Tchuu! Eu devo ser alérgico a pinguins Preciso dormir, preciso cuidar dos médicos E quero a minha mãe Agora eu quero ver se aquele ladrãozinho de smoking Consegue roubar isso sem me acordar É a minha inteligência militar Doutor, ainda bem que chegou Diga-me o que eu tenho Eu sabia, sabia que ia chumir Ok, vou encarar como um saudade Diga-me, doutor Essas correias são mesmo necessárias Tudo bem Vá em frente Serei corajoso Eu não posso olhar Alto lá, soldados Eu não permitirei que confisque essa garrafa de água quente Não importa se estou doente ou não Me põe no chão, Rogoach Desculpe, Major Quer dizer, Major, sim, senhor Estou telefonando para você durante duas horas, Rogoach Você deveria estar de vigia Eu estava, senhor Mas fiquei tão doente E depois tive febre E comecei a ter urticárias Depois aquele pinguim Tentou roubar a minha garrafa de água quente E então eu, eu Atchê Rogoach, você está delirando de febre Alucinações Pinguins ladrões de garrafas de água quente Eu ordeno que volte para a cama Um, dois, três, quatro Companhia A unidade antártica é uma unidade fria Mas uma boa unidade Descansar, sargento Tenho boas notícias Receberá seu primeiro recruta hoje Senhor, obrigado, senhor Espero que esteja de guarda o tempo inteiro Senhor, estarei, senhor Nada passará por mim Absolutamente nada É, tudo bem no alojamento O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado Deve ser o novo rico Um recruta preguiçoso Isso não é colônia de férias Atenção Está bem vestido Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho Vestido adequadamente e pronto para a ação Então, vá para o cão Agora! Vamos, 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 vamos Pronto Só quem está de serviço vai para o alojamento E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras É fundamental no treinamento de unidades Então, comece a fazer trincheiras Eu vou me orgulhar desse rapazinho Linda escavação Muito bom trabalho Parece mais um túnel do que uma trincheira Espere um minuto Seu desertor Você vai me dar muita dor de cabeça Eu já senti E o único modo de acabar com a dor de cabeça É trabalhando muito Agora ponha sua mochila e marche Soldado! Vai! Você precisa aprender disciplina Você não pode deixar essa área Até que faça o que eu vou fazer Agora! Mas vamos tornar um pouquinho mais interessante para você Vamos, seu filho Mostre o que sabe fazer Bastante inovador, soldado A comida vai ser gostosa hoje Eu não preciso aturar isso Eu sou o seu superior Vem isso, soldado? Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não! Essa é a arma secreta da unidade A bomba inseto Você gira o mecanismo E em dez segundos BUM! Uma nuvem de mosquitos é solta É a última coisa que o inimigo esperaria aqui Nessa fria antártica Insetos Agora vamos praticar tiro à bola Aniquile os salvos Estão ao alcance de tiro É para isso que serve a unidade Não, não, não Você errou o alvo completamente Acertou a casa mata Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado Eu vou cuidar pessoalmente para que faça exercício corretamente Eu vou estar de olho em você todo o tempo Vai pular comigo Enfila Mais três quilômetros E nós pulamos E o que você está esperando? Puxa a corda, soldado Puxa a corda Puxa a corda, soldado Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sob o meu comando, soldado Por que você não virá onde dormir? Eu te peguei, eu consegui Eu venci, eu venci, eu venci Sargento Rogoz O que significa isso? Eu fui picado por insetos E aí eu caí Aí eu explodi a base, senhor Você o quê? Guardas Chega de dormir Chega de cochilar A base explodiu Tudo foi pelos ares Por lutar contra o comando daquele porco Estou lhe promovendo para primeiro sargento Eu com decorpo a sua bravura, soldado É, novo recruta se apresentando para o serviço, sargento Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor Embediatamente, senhor E aí E aí Legenda Adriana Zanotto